Boa, deixou sem senha. Seu canal foi editado. Peraí, deixa eu só dar uma divulgada na live. Como que você faz pra dar uma divulgada quando você fala? Ah, eu tenho um grupo de LOL. Ah, vai que eu vou botar um de guarda aqui. Firmeza. Você já abriu a live já? Já. Ah, o Facebook foi rápido hoje, hein? Ok, foi rápido. Que Facebook? Notificou agora. Ah, o YouTube. Às vezes ele notifica, às vezes ele não notifica. Demorou, peraí. No meu celular não notificou, não. Você mudou o nome da Hunt aí? Como que tá o nome? Eu vou mudar de nome, eu tava caçando no... Vou falar de... Vou mudar. No meu celular não notificou, não. Ih, peraí que tá... Tá, 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 tá. Transmissão ao vivo. Eu vou mudar aqui. Pronto, mudei aqui. Pronto, vou compartilhar. Ah, agora eu compartilho, peraí. Pronto. Compartilhar aqui também. Vou dar o like no vídeo, porque às vezes eu esqueço. Eu sempre dou like também. Peraí, 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 peraí. Ai, caralho. Doeira. Bora lá. Peraí que eu tô divulgando, peraí, peraí. Caralho, tem... Vou matar os necos aqui. Firmeza. Não é que eu tava fazendo as outras coisas ainda. Oi? Eu tava fazendo outras coisas. Matando os necos aqui. Já, já aparece o Coronel Chonada. O Mito não perde uma live, mano. Ai, caralho. Tá, bora. Tudo aberto? Tudo. Vou colocar o Shoot aqui. E o ML aí, como tá? 64, eu não cacei mais aqui depois. Tá, eu vou caçar o solo aí, quando eu não deblocar, velho. Ah, vou caçar o que solo nisso aqui, com esse lag? Ah, sei lá. Com esse lag você não caça nada, filho. Por que você tá com lag aí? Ah, mano, mas com 250 de ping solo, fazendo uma hunt lurano tudo, você não caça. Não tem como esse servidor. Não tem como esse servidor. Eu não sei. Quer que eu vou ir? Nossa, eu trouxe pouco. Não tinha bomb, mano. Não tinha bomb pra vender no mercado. Lá embaixo eu vou ter que caçar no Tamu Vita. O bagulho é... Você esqueceu de trazer o quê? Bomb. Não é que eu esqueci, eu tinha que buscar em... Como é que chama? Espera aí. Em Endro. Não tinha no mercado pra vender. Eu vou ter que caçar aqui no Tamu Vita, porque já já vai acabar os bombes. Descer aí. Tô descendo já. Mas tá só esses três? Ah, tem mais um. Sozinho eu tô caçando mais no Paladín, que é o que dá pra fazer. Volta aí, deixa aí, tá? Resulta e tem um bomb. Pode aqui, ele vai... Olha lá. Vai ter que ir recuando. O bomb tava no market a... 320k. Cada um. Aí eu tinha que ir lá em Endro buscar. Aí eu peguei só os 12 que eu tinha. Mas dá uma economizada, pô. Vai que acontece alguma coisa. Tá. Mano, a agulha é... Trocar de proxy assim que vem ser esse aqui. Tá louco. Por que? Você tá com lag? Ah, mano. O bagulho de 250ms é esse proxy aqui. Não, meu. Coisa fica qualquer proxy 250ms. Ah, se bem que aqui, velho. Sei lá. Pra mim tá liso, mano. É 250ms. Você que vem sem bomb. Não é? Eu vou fazer o quê? Você ia lá em Endro buscar pra mim? Ué, se você tivesse falado, eu ia. Eu tava lá em Endro, não é? Você logou? Você já tava aqui em Alahar, já. Quando eu vi, quando eu vi, você já tava em Alahar. Eu vou guardar os bomb só pra alguma situação... Emergencial. Liso é que tá. Pra caçar com alguém. Ou pra caçar bicho tranquilo. Mas nem se leva. Se eu caçar bicho tranquilo, eu só gasto estamina. Será que o meu proxy tá pra vencer, já? Eu vou trocar. Eu tô com um dia de prêmio. Eu renovei, mas ainda não caiu. Prêmio aqui no Tibia, você tá falando. É. No proxy deve ter dois ou três. É louco. Eu vou trocar. Eu usava os outros proxy, mas caçava... Caçava Nightmare e Island lá de boa. Posso bicho? Já já vem a mulher limpar aqui. Eu vou fazer ela limpar os outros cômodos primeiro. Deixar meu quarto por último. Se não... E aí... Saudades do doble loot Tá louco Outra coisa Vou descer aqui, mano Fica aí É outra coisa, né, velho Pode vir É que eu vou gastar uma bomb Põe death full aí, carai Tá, death full Olha o tanto de dano É louco É doble dano hoje Maninho, por que você não pega pra matar uns boscos, cara? Direto tem, nego Ah, mano Esse cara Não sei se esse cara deixa Direto tem cara pedindo Team pra matar a boss Pra ir matar aquele Ah, não sei, mano Onde que tem isso aí Se pede no No trade Ah, eu não vejo, mano Tô sem, mano Preciso rir lá, mano Mata os bichos aí, viado Na tua Na hotkey que eu tenho aqui de Knight Eu preciso pôr o tito tempo Às vezes eu vou caçar com o Knight Sem o tito tempo é uma bosta Não, eu só caço o titão nesse level aqui Eu não vou caçar Ó, ele olhou pra mim Falou, será que eu mato? Melhor não Faz o luradão Fica matando esse bicho Pra matar aquele boss Lloyd lá Nego tá direto Chamando Dá pra fazer um dinheiro Dá, dá sim Mais pra frente Se nós arrumar um time Dá pra nós ir matar Jaú Voltou um? Dá, dá sim Eu joguei bomba aqui Não, beleza Joga aí então Jáú, Tangir Vou levar o bicho O lip nada é despronunciar Não, ele não vai voltar não Eu tava chamando Ele falou que ele não vai voltar não Tá ligado? Muita frescura pra uma pessoa É só nós mesmo Muita frescura pra uma pessoa só É Tava fazendo jiu-jitsu, mano Quem? O lip? Ele é Ele falou Silvio, você faz jiu-jitsu Eu falei Eu não, mano Você é louco Tô de boa Vou subir aqui, ó Tá Fica meio ligado aí Aí eu chamo ele pra jogar tibia Eu falo assim pra ele Gogo tibia Ele fala Gogo jiu-jitsu E não vai voltar não Voltou Voltou no C, né? Ah, tá aqui mesmo Quando você ver que eles vão dar uma olhadinha pra mim Você já É Exito aí Você já exito Ah lá Ah não Aqui é que ele bugou mesmo Um no rabo do outro ali Um no rabo do outro Ih, né? Não colocou carta lá Não, esse cara deve tá caçando Quem caçou essa porra? Acho que foi nóis Não, é 236 Se ficar aqui Tem que ir pros demons, cara Aí galera Quem tiver assistindo Quem tiver assistindo a live Puder se inscrever no canal Deixar aquele like maroto Sempre ajuda Ó aqui Night Legs Primeira do Do dia Do dia Será que esses orcs É aquela invasão de orcs Que dá Coisa? Acho que Mas é o norte de Thais, mano Geralmente é aquela Que dá no sul, não é? Esses dias eu tava indo fazer Bless Eu vi uns Uns orcs no sul De Thais Mas eu procurei o Warlord Não achei não É só o Warlord Que dropa É Amazon Shield Que cai mesmo? Amazon Shield Amazon Armor Eu acho que Realmente também Não tenho certeza não Sobe aí Vamos matar esses Peraí Eu vou dar lost Nele É pode voltar pra cá Que ele não vai dar lost Não É Subindo em direção Que eu vou levando o bicho Nossa É ruimzão Caçar sem bomb Aqui Ah, é ruim Eu vou lá Buscar rapidão Não é? Não compensa Parar Eu vou rapidão Parar a hunt Não compensa Voltou um Peraí Que eu vou descer aqui Voltou não Apareceu Carai Deixa eu ir lá Buscar essa porra Rapidão Não, maninho Vai parar a hunt Eu vou desanimar Sumiu o plug Drácula está a tocar Né? Lá da mãe Ah, maninho Só porque você reclamou Eu vou reclamar Você vai até no chão Vou até dançar em volta Vou reclamar o dia inteiro Ah, chegou a moça Pra limpar aqui Então, Vinícius Nunca caçamos lá Nos wet beer Às vezes compensa Não sei Qualquer hora A gente vai fazer uma hunt lá Você foi direito Ou esquerda? Esquerda, né? É É Minha esquerda Qualquer dia A gente podia testar O wet beer, né, maninho? Podia Podia sim Às vezes compensa A XP é boa lá, ô, Vinícius? Maninho É É Certeza que ela chegou Meu cachorro tá latindo muito Vai ter que ir lá Abrir, viado Não Deixou uma chave com ela Ah, tá Ela tem uma chave Tá demorando demais Pra entrar Sobe lá Sobe lá e faz loradão Peraí, foguinho Peraí, foguinho Peraí, posso subir Sua coisa, você desce aí? É Que é suave Olha Olha que latição É louco Ah, é porque os cachorros Ouviu ela, né? Ouviu alguma outra pessoa Estão brigando entre si Depois de matar esse respawn aqui Eu vou fechar a porta Ah, ela chegou Ela entrou agora Nossa, velho Eu tô até com dor dela Meu quarto tá uma zona Eu imagino, velho Você é louco Meu quarto tá, mano Caralho Você não tá de cueca não, né? Não, tá muito frio Pra eu ficar de cueca Ai, caralho Droppou nada E aí, Val? Já levantou? Já, faz tempo Já já eu vou lá pro sítio Volta aí, maninho Vou Já já Tá, eu levo Tudo bem Vê se matar aí Tem um Tais 3 aqui Então O Vinícius Depois a gente vai dar uma testada lá Pra ver como que é Terminar essa hunt aqui E depois a gente dá uma Um salve lá Matei esse aí Maninho, depois desse já joga Pote e avalanche Tá Tem indicado? Pode ser Até dá pra eu caçar lá Solo orc forsters Maninho Mas Com esse lag Impossível Ah, você é louco, mano Caçar lá orc forsters solo É embaçado nesse level Ah, não é tão embaçado Maninho, não é tão embaçado não O problema é o lag Porque se você conseguir correr Porque se você conseguir correr full Sem Sem os bichos relar em você Que isso dá pra fazer sem lag Aham Você até faz Mas assim é os Virou um caralho É, fica aí que eu vou trazer o que tá aqui Bom, eu tenho nove bombs no momento Será que não tem nenhuma sobrana aqui? Deixa eu ver Destrói Deixa eu ver, mano Parece que eu vi umas Tem cinco, ó Mas já ajuda Agora eu já tenho 14 Aí sim Melhor cinco a mais que cinco a menos Não é assim que você fala? Obviamente Sempre Toda moeda a conta Nossa, meu cachorro tá tirando Até eu já tô ficando nervoso Tô subindo na Coab Maninho, negócio é pegar Maninho, eu acabei de deixar Não, maninho Corre não Eu vou lá pra pular de cá Ah, demorou Deixa eu ficar aqui Mas aqui, ó Hummm Demorou, bem E o dia dos namorados Ontem, maninho Levantou a mulher Quieta, Cleonice Levou ela aonde, maninho Eu não vou ler Desce, ó Tá com lag, mano Demorou pra caralho Pra ver que era Que era pra eu descer Eu já tinha descido faz tempo Sério? Aham Preta, só Se tá foda arrumar Qualquer time aqui no servidor, maninho De qualquer coisa Tá BR tá parado Ah, eles tão jogando no servidor novo Ficou bom pra quem já tem time já É Aí ficou bom Vou descer aqui Vai sobrar bicho Ficar de boa Deve ficar aí mesmo? Pô, já virou um Putão Não sei, ó Então, é Foda, mano Mano, e por que que minhas preys nunca resetam? Tipo, fica sempre uma de defesa e uma de ataque Como assim, mano? Ah, não vou explicar Não tô com paciência hoje, não Não tem os bagulhos? Tipo assim, ah, esse vai ser de defesa Esse vai ser de loot Aham O meu é sempre de defesa e de ataque Não muda Nunca muda É tipo assim, é aleatório, mano Não, o meu antes de ativar Ele já tá mostrando que vai ser defesa e ataque Não tá nenhum ativado e já tá mostrando Nossa, velho Eu vou dar um tiro no meu cachorro Pera que eu vou fechar a porta aqui Cuida aí, não dura não Quieto, vingou Quieto, Cleo Voltei Eles quando começam a latir, velho Parece que não para nunca Vou descendo aqui Pode vim Vai ter bastante bicho, hein Você vai ter que jogar no pé o bagulho Por que que tem mais de um plaguesmith? Ah, essa eu puxei o da outra casa E aí Você vai ter que jogar no pé Beleza Fússs Fússs Ajuda a matar aí agora Bela e chora em mim Olhando pro nada Melhor e chora em mim Acertou? Acertou? Não, você jogou pra baixo, os bichos estavam pra cima Agora Eu achei que tinha virado Eu achei que tinha virado pros bichos Se não acertasse agora também Ó, Steel Boots, quer ver? Uh Negócio é reclamar do loot, mano É o que reclama, o bagulho cai Já sobe direto Não vai ter nada na esquerda Até tem, mas não compensa ir pra lá Lura pra ir pra perto do buraco Caralho 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 Desce lá então Vai querer descer lá? Não, só ficar meio perto aqui Ó Ficar meio perto já tá bom Nossa, hoje foi difícil acordar ontem Eu dormi tarde pra caralho Eu dormi cedo Tô com sono ainda Olha só É, provavelmente ele vai sumir na Luradona que você vai dar. Toma, Ary, essa porra aqui. Vai, não, porque eu vou... Pode... É, sumiu. Dá um vis de gelo aí. Um vis de gelo. Você jogou quando o bicho tava tudo enfileirado? Aham. Ai, cara, hein. Podia ter um vis Grand Lux. Ah lá, pedia, né? De gelo. Seria OP. Teve uma... Teve uma live que você gravou eu jogando outro jogo lá que é LOL? É. Foi ontem. O... Tava o... O David. Aí eu já tava meio enjoado de caçar. Aí eu falei, vamos jogar? Ele falou, vamos. Aí mais um cara do canal, um inscrito do canal, quis jogar. Aí ficou nós três jogando. Nós jogamos umas duas partidinhas só. Posso ver? Ah, dá hora até. Achei da hora. Não, é da hora pra caralho. Qualquer dia você tinha que aprender, maninho. Olha, o que é esse mofid aí? Mano, eu vou puxar pra cá, ó. Ah, deixa ele caçando aí e desce, maninho. Vamos fazer outro respawn. Tá lindo aqui que é melhor. É. Não vai. Não vai grandes coisas. Caralho. Piada, porra. Mas é bem da hora o jogo, maninho. Você casca o bico. Eu achei da hora. A gente jogou umas duas partidinhas. Perdemos as duas. A gente pode vir. O David trollou nas duas, man. Mas, tipo assim, você não upa um charlatan aqui no Tibia? Não, você upa até o level 30 só. Pra você poder jogar ranqueada. Que é jogo valendo mesmo. Tipo competição. Aí depois do level 30 você consegue jogar essas ranqueadas. Mas você já consegue jogando normal como todo mundo. Mas, tipo se você for, um cara level 50 é bem mais forte que o level 30? Não, não tem level 50. É só level 30 no máximo. Depois você conta elo. E não tem essa diferença. Qualquer level... Maninho, o bom do LoL é que depende do seu dedo. Não tem essa de, ah, o cara é level mais alto, o cara é elo mais alto. É que, tipo assim, o cara com elo mais alto ele é melhor no jogo. Mas, tipo assim, não tem nada que diferencia... Tipo assim, tem mais tempo de jogo. Então, tipo assim, né? Entendi. Mas não tem nada que diferencie ele de um level 30. Tipo assim, o cara pode acabar de ter pego o level 30, mas o cara é bom. Level 30 e... Entendi. Sem rank nenhum, mas ele é bom. Entendi. Então, tipo, varia muito do seu dedo, tá ligado? Se você for bom no jogo, você pode pegar um level 30 e já era, que não vai diferenciar em nada. Isso que é da hora do LoL. Você não precisa ficar investindo muito tempo no jogo, tá ligado? Aham. Você tendo o dedo. E lá é hot aqui também ou não? É Q, W, E, R, D, F e os números de cima. Cada boneco... Tipo assim, você pode jogar com qualquer herói, tá ligado? Que você tenha. Vamos jogar uma bomba. Foda-se. Com qualquer herói que você tenha. E cada herói, tipo, tem cinco... Quatro magias. E uma é ultimate, tá ligado? Uma é mais forte. E elas tem cooldown, é bem da hora o jogo. Você compra item. Mas, tipo assim, os itens que você compra é só pro jogo, daquele jogo. Todo jogo você começa zerado. Toda partida você começa zerado. E de acordo com o que você vai matando, farmando os bichos, aí você consegue dinheiro e compra item pra aquele jogo. Então, cada jogo, maninho, é uma... É diferente, tá ligado? Um jogo que você pode estar bem... Olha o Warrior Helmet. E, tipo, tá com vários itens da... Warrior Helmet e Netlags. E no outro... E no outro jogo você tá, tipo, full desgreta. Porque você não conseguiu jogar direito. Passa sem pote e sem Havaí. Entendi. Então, varia muito. Eu tenho pra achar até agora aqui no Lens. Entendeu? Só que ele é um pouco difícil de aprender. Tipo, você pegar as manhas dele. Porque, tipo, tem muito personagem. Pra você saber jogar mesmo... Eu vi lá, mano, uma vez. Você tem que saber o que cada personagem faz, tá ligado? Mas eu acho da hora. Eu gosto de jogar. Ah, depois eu baixo aqui. Lura, mano, indo pra... Pra escada. É, pode vir pra escada aqui, ó. Vem pra escada. Peraí, peraí. Tô sem o tamo. Tem um cara... O cara saiu lá de... Lá de... De... Far Mine lá nos... Nos Lizard Showsen. Ahn? Não entendi. Os Lizard Showsen tá vazio, mano. Ahn. Eu sei lá depois. Entendi. Pelo menos agora. Até agora tá. Mas eu nunca... Ahn, tá. Por quê? Você mandou mensagem pra ele? É, é. Porque eu tinha ido lá antes do lugar. Eu tava caçando lá. Entendi. Meu cachorro, ele fica preso. Ele fica muito nervoso, mano. Muito nervoso. E tipo, só que tem que deixar ele preso pra moça poder fazer o bagulho aqui. Se não... Tô ligado. Lembra que eu levei teu cachorro que mordeu? Lembro. Mas era outro, mano. Era outro cachorro. Era outro. Era outro. Eu lembro. Mas vem cá. Esse cachorro é... Esse ringo aí é parecido com outro ringo, não é? Não é só porque ele é preto ele é parecido? É o preconceito, mano. Não, não é, mano. Não, acho que ele é, sim. Não, mano, é totalmente diferente. Não, é o tarrasso. É, é outro tipo de vira-lata. Deixa eu ver esse aqui, ó. Vai sobrar aqui, mano. Tá, eu saí da tela. Pode ir? Pode, pode vir. É outro tipo de vira-lata esse, mano. Tem ganhado de quem aquele cachorro lá? Oi? Aquele ringo. Da rua. Da rua? É, nós vemos os cachorros filhotes na rua, nós ficamos com dó e pegamos eles. Nós não compras cachorros. Eu não tinha dado um cachorro por você, viado? Não foi aquele ringo? Não, você não deu cachorro nenhum pra mim. Tá confundindo pra quem você deu cachorro. Nunca ganhei cachorro. Sempre peguei os cachorros em coitado da rua. Sempre peguei com dó dos bichos, mano. Olha o Rorham. Até que tá boazinha a Hunt. Tá, tá sim. Tá caindo no loot. Matar os bichos aí, peraí. Criado, saiu. Bem na hora que eu dei, ó. Corre atrás do bicho, quer ficar? Relaxa. Amor. Vou ter que jogar uma bomba. Vai nascer uma. Amor. O cachorro tá querendo quebrar a casinha dele lá. Nossa, falhou a voz agora. Deixa ele ir pra lá e ir pra casa. Morreu. Ganhou. Ganhou um paletó de madeira. Olha o Rorham. Olha o Rorham. Aí sim, hein. Olha. Falei paletó de madeira, viu? Um Rorham. Ai, caralho. Paletó de madeira. Cada coisa que eu sou obrigado a ouvir. Na Huntzinha, acho que tá boa. Tá pagando, eu acho. Tá, pode vir. Não vou nem aparecer muito na tela. É, porque ele gosta do C. Ah, vai ter um. Não assim. Tem um Plag Smith aqui. Eu vou ter que ir aí. A bomba não sai. É. Mano, dá a diagonal, mano. A bomba não sai. Não sai. Já, já, eu pego 110. Não sai. Lura esse Plag Smith aí pra cima. Pode vir, não mata esses. Tá aqui. Mais um. Tá bom já. Ah, tá bom. Eu sou só da escada aí também. Uhum. Ai, tô com dor no músculo, mano. Será que eu sonhei que tava treinando na academia? Eu vou tá pra academia não, Maninho? Eu não. Eu vou treinar skill, Maninho. Nesse frio aqui eu não vou correr não. Cê é louco. Vou dormir. Boa, Maninho. Maninho obeso. Caralho. Caralho. Uhum. Eu já vi, eu vi ontem. Último que ele fez, foi ontem? Ah, não tinha muita coisa, não tinha muita coisa da hora ontem, não. O vídeo de ontem eu não gostei muito, não. Dá a pote e a vale depois. Daquela ilha GM lá foi da hora. Olha como é essa avalanche, ó. Aí acabou? Aham. Tá. Tem 170 potes e 260 avalanches. Tem boi, ó. Dá pra pegar o 110. Ó o loradão que vai sumir o Plugsmith. Ó, top. Aí, ó. Sempre some esse Plugsmith. Sempre. Vixi. Aí veio. Faz com que eles fiquem pertinho pra eu dar... Frigo. Não, assim não, Maninho. Assim dá. Aí, ó. Dá frigo. Cê viu que já olhou pra você, já, né? Deu aquela olhada... De aquela famosa rabo de zóio. E aquele charlojão guarda lá? Não tem a senha dele mais? Não. É... Tava com o Lipe. Eu tinha devolvido pro Lipe aquele char. Ah, mas também tava cento e pouco. 120, acho que é. Não, acho que não chegava a isso, não. Maninho, a gente tá a 130 e pouco, viu? Será? Eu acho que ele passou a senha pra um cara aí. Tem bicho aqui em cima, não. Só se ele passou, por quê? Ele passou, mas só tipo assim, eu acho que tá... Tipo assim, o cara parou, tá ligado? E o Maninho falou que não lembro mais a senha. Ó, aquele char, eu tenho mó saudade daquele char. Eu que upei aquele char. Ah, que charlo, não é da hora, mano. Desce aqui ou você vai matar esse aqui? Ah, desce aí. Tipo assim, é... Peraí. Peraí, mano. Boa, Maninho. Pelo menos ser? Aham. Você falou tanto... Joga uma bomba aí que vai bastante bicho, mano. Você falou tanto peraí pra fazer cagada. Gigi, mano. Não, mano. O bicho virou um ser viado. Você tá na tela... Cadê o Eixê Tarris, Maninho? Não tem Eixê Tarris, Maninho. Será que aquele quina dele também tá nessa conta aí? Não. Mas que quina dele? Lembra daquele quina? Ah, mas que quina não é uma bosta. É, aquele primeiro... Primeiro filipinho lá. Aham, que lá não pegou nem levou 50. Ah, mas... Mas é outra conta. Tá lá, tá naquela conta? Aham. Tá na outra conta. Não, outra conta. Que lá nem levou 50. Ele parou no level 40 na época. Foi. Ele treinou até 80, não foi? Sei lá. É, meu. Até o level 80. Uma bosta hoje. Ah, hoje é uma bosta. Mas fala assim, só tô lembrando da época. Acho que 85. Acho que 85. Acho que 85. Acho que 85. Acho que 85? Aham. Treinou lá em folda. Você é bem louco, mano. Nossa, eu treinou ou não fiquei lá em folda, mano? Hotworm, acho que não... Slime? Tem slime em folda. Ah, pode crer. Verdade. As slimes. Eu lembro das slimes. Acho que era uma slime que você lurava ela e você puxava ela na escada. Pra perto da escada. Aham. É. Pode vir. Nossa. Pensei que ia pegar tudo. A e no B. Eu treinei muito tempo naquela escada lá. Eu lembro quando você treinava nos hotworms lá. No hotworm era só no nível mais baixo. Depois era lá pro 60. Foi até os 70 ou não? Ou foi até os 70 que você treinou lá no hotworm? Oi? Foi até os 70, não foi? Que você treinou nos hotworms. Não, 65. Ah, esse foi pro slime. Aham. Nossa, hoje eu tô com fome. Não tem nada pra comer aqui, velho. Tem uma maçã verde. Mas eu não tô afim de comer maçã. Ah, come maçã verde, galo. Eu gosto de maçã verde. O verde é da hora. Não, eu gosto, mano. Tô afim. E você vai descer lá? Vou. Ai, falando em maçã verde, eu acho que eu vou comer... Como é que eu vou comer? Sei lá o que eu vou comer. Ai, cara. Eu ia comer laranja. Eu vou comer. Pode crer. Ah, eu não gosto de laranja, não. Eu gosto de... Tangerina. Tangerina eu gosto pra caralho. Tangerina é da hora. Voltou. Mano, que bicho estranho. Eu dei um enxergar res que não pegou nele, mesmo assim ele volta? Porque eu desci a escada, maninho. Você tá cego. Desci a escada? Eu tô falando que você tá lagado. Você nem escuta. Por isso que ele desceu o P. Boa. Tirei um print. Já que não teve do level 100. Lembra que ela veio que foi tirar do level 100? Mas aonde? No... No Alixster? No Alixster? Aham. Lá na... No Alixirou lá na coisa, né? Não, mas... Mas não é falhou, né? Por que não é falhou? Ah, não lembro o que aconteceu, mano. Tá tudo torta. A foto. Ah, mas quem tirou a print foi você. Aí não é culpa, não é nossa. Não, mano. É tipo assim... Foi um bagulho lá. Não lembro, mano. Foi um esquema. Que night lag. Deixa eu salvar a print screen no... Boa. Oi. Aí, pronto. Salve aí. Ah, será que a minha irmã foi trampar de carro hoje? Eu acho que eu... Ah, mas eu tenho que olhar pra fora. Difícil é abrir pra fora, né? Eu fechei a janela, viado. Aqueceu. Se ela não foi de carro, eu vou de carro. Porque eu tenho que levar uns bagulho pro sítio. Se não, só a noite vai dar pra levar. A chance dela ter de carro é grande, hein? Porque o frio que tá de manhã... Não, porque é o seguinte. Uma semana ela vai com o carro dela. Uma semana ela vai com o carro da amiga dela. Tipo, elas vão junto, entendeu? Entendi. Aí, pode ser que... Nessa semana... Entendi. E aí, pode ser que... Corre! Isso é off-dracone steel. Tá bom. Vai querer que eu louro mais? Ah, matar esse aqui já. Ih, um plugzão. Não, maninho, não, maninho. Meu Deus, você cagou no bagulho. Era só esperar eu andar. Não, olha lá, não cagou não. Já era, resolveu. É, depois de eu gastar 50 mil pote. Vem cá pra 50 mil pote. Filha da mãe, virou logo na... É um carceque que tem pote pra 50 mil pote. Tem, cap. Quem disse que ele não tem? Eu disse, eu sou o cara. É. Nossa, e o Chonado ontem? Ficou zoando ele porque ele caça-se a serpente no level 300. Ele caça a serpente. A vida inteira ele caça-se a serpente, velho. Tá louco. Ele ficou bravo, mano. Ele ficou bravo no teste falando que... Nós tava falando que ele não sabia caçar. Aí ele falou, ah, agora cê está falando que eu com 12 anos de tibia, não sei caçar. Ele falou assim, é. Conhecendo cês. Cês é foda. Aí nós falou assim, não, Chonadão. Cê pode até saber caçar, mas... Se a serpente no level 300 cê tá tirando. Ah, mas eu faço 2kk de loot. Aí eu falo, mano, mas não faz sentido. Aí ele falou assim, ah, mas... Se a net cair, eu não morro. Nossa. Deixa eu puxar o Plugsmith. Não, não tem. Tem sim. Ah, mano. Vou falar pra você que eu já... Eu já caça-se a serpente. Na época eu usava bot... O... 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 No RP lá, mano. Eu fiz os testes, tá ligado? Não deu muito loot não, mano. Ah, pra que knight dá, mano. É igual cê caçar drag. Drag dá muito loot? Não, mas vai acumulando. Cê vê se não dá loot. Ah, mas tipo assim... Não. É que eu falo, tipo assim. Compensa você acumular loot de outro bicho. Sei lá, mano. Vou ver. Tá ligado? Que nem... É, eu acho melhor acumular um bicho lá... É, loot de Hero Fortress. Porque é de... Cê é serpente. Na Força você quase não dá. Sei lá. Tô louco, mano. Eu saio de lá com 80k de lucro, mano. Toda vez. Então por que cê fica chorando por causa de dinheiro? Ué, porque eu não tô caçando. Ó, fazer o último caminho e... Dê pote. Tô falando de caçar na mão, né? Vai rastar essa porra aqui. Sai daí. Puxa ele pra cima e dá o... Dá lost nele. Quer matar essa porra, não. Quer matar? Não, maninho. Puxa ele pra... Agora mata. Não. Vou dar lost nele. Bora. Já faz o último caminho da linha já. Lura aqui pros... Pra escada. Vai ficar aqui ou vai querer sim? Aqui ou vai querer sim? Aqui tá bom. Aqui apareceu que o Chonado se inscreveu no canal, mas ele não tá nem online no... No bagulho. Não, só tem nós dois online. Mas apareceu agora aí que ele se inscreveu? Apareceu no meu e-mail. No e-mail do canal. Que treta. Será que ele tirou a inscrição ontem quando nós ficou zoando ele? Pode ser. Pode ser que ele tá inscrito já. Chonadão, se tiver aí ontem nós tava zoando, Chonado. Não se sinta ofendido. Aí, mano, sem maldade, ele ficou nervoso. Tinha até bastante gente na stream ontem. Aí ele ficou assim, ah, agora vocês vêm falar ao vivo pra esse monte de povo aí que eu não sei caçar. Aí tava eu, o David, tava eu e o David e um tal de Francisco Honório no TS. E o Chonado. Nossa, mano, mas aí que nós emulou ele. Aham. Aí que nós ficou... Que hora que vocês fez live ontem? De manhã, fiz live de manhã. Esse é o horário aqui. O cara é foda. Nossa, mas eu casquei o bico, mano. Ai, caralho. Quando o Chonado entra no TS, mano, é risada pura, não tem como. Desce mais que vai ter mais um ou dois, mano. Fala que não vai ter nenhum. Tem não. Porque esse terceiro, ele dá respawn ali, mas tem vezes que ele tá aqui embaixo. Ou ele dá respawn aqui embaixo, tem vezes que ele tá ali em cima. Entendi. Assistem em vídeo ao segundo tempo do Amistoso da Seleção. Só porque nós tá indo embora, vai ter bicho aqui. Vai. Deixa eu tentar avorar daqui também. Peguei mais um. Depois volta aí na escada que vai ter mais um. Aham. Pode vir. Olha essas bundinhas aí. Essas bundinhas só servem pra pegar esse QM só, véi. Alô. Tirou, não sei. Caralho. Eu tenho mel. Vai cair outro Onix feio agora. Eu confio. Será? Acho que vai. Olha lá, ó. Morning e feio. Ai, ó. É nesse último. Quem confia, digita um. E... Uh. Ai, ó. Morning e feio. Morning e feio. Vai querer voltar, Mani? Vamo. 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 Tá. Nossa, que maluco noob. Pera aí. Quem? Ah, não. Não. É bagulho em pitch. É o quê? É outro esquema ali. Achei que era um loot ali, mas não era. Parecido. O cara tinha jogado o pato. Puxão, achando que não valia nada. Mas é... É outro loot. Mas não valia nada mesmo. Não. Vai voltar aqui? Vamo. Ó lá. Ele que tá caçando. Que level que ele é? 87 Royal Paladins. 87. 87 RP. Ou você quer ir lá no showzinho? Se quiser ir no showzinho, não vai no showzinho. Se você quiser ir. Se tiver livre lá ainda. Vai. Vai você correndo lá. Vou lá, vou lá. Ah, não. Depois tem que dar pote. Não adianta. É. Você que sabe, mano. Tanto faz. Na moral. Não é bom no showzinho. Se quiser voltar aqui, não é? Volta. Dá uma variada. Ah, é, né? Então vai ficar... Vai ficar chata a live, mano. Toda vendo minha mulher. Comprar o fogo lá. É. Eu devo ter bastante ainda. Acho que eu tenho 60. Acho que eu tenho 60 foguinhos. A maioria das guild BR aqui tá... Não tem player 1, velho. Então. Foda. Só que ela é o de... Só que ela é o de player lá. Mas aí... Eu acho que aquela guild chamada agora. Eu não sei. Não, é... É curva. Aquela guild lá. É PL. Ah, é? Aham. Que merda. Pelizão. Dropou 4 calegues. Nossa. Dropou um... Spicked. Eu nem tinha visto. Vê. Dropou. Peguei. Spicked. Top. Na... Quebradas. Nossa. Eu achei uma lábio de um cara de... Uma... Uma lábio dentro de uma parcel aqui. Hã? Em outubro de 2013, velho. Eu vi que cê pegou. Cê guardou. Eu até coloquei guardado aqui. Depois eu vou mandar mensagem pro cara. Se ele tiver visto ele jogar ainda, né? É. Tô indo pra farmar, hein? Farmador. Me encontra lá onde compra pote. Contra. Guarda o louro. Ai. Menore. Yes. Menore. Yes. Ontem eu fiz bless no... No RP. Cansei de morrer sem bless nele. Ai eu vou passar a soft pra ele. Caçar com a soft. Eu não sei. Eu tô treinando um RP e um Sork. Na conta. Eu não sei qual dos dois que começa o par. Quem é que skill tá o RP? 70 ainda, mano. Mas já dá pra começar o par, já. Não, já, já dá, já. Pfff. 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 O loot foi... O loot foi grande hein véi. Teu lucro. Diz sim né. Pagou pelo menos. Não. Pag Pinheiro pago sim. Teu quase 2 BP de item. Ó total. Vai dar uns 100k de loot mais ou menos Vou pegar o Tapete aqui Vou pegar alguém pra dar araxa Vou pegar o tapete, não lembro onde que é o tapete Devia ter do Paedra Só o Paedra Vou pegar o tapete Vou pegar o tapete Vou pegar o tapete Era mais fácil você ter vindo pelo barquinho de Cormai Era mais rápido Ah mano, deixa eu desfilar Vamos morrer lá em garagem Tá no spot? Pode ir, não já Não, deixa eu desfilar Não, deixa eu desfilar Não, deixa eu desfilar Devia ser tudo firebomb Firebomb é barato demais É Fai que porra O que é que você não tá indo? CD Nossa, meu cachorro latindo Tá me dando dor de cabeça, velho Ah, eu removi alguém da VIP Foda Ué, não removendo eu Não, você tá online aqui, não foi você não Não removendo o show Está ok Tô aqui no teleporte Deixa eu ir lá Pra arrumar a carta Ah, eu vou te esperar Mas tá chegando Tô chegando Minha hunt preferida Com o paladinho Ah, velho Aqui é da hora Aqui é da hora Pra caçar com o paladinho Mano, aqui dá pra eu caçar De druid Lurando tudo Ah, eu caçava aqui Tacando avalanche Os bichos é muito lento Vai ser um XP bom Vai, é um XP melhor do que Muito lugar Não, vai pra druid Não, mano Mas não é caçando de um Não é caçando de um em um É lurando tudo, noob Mano, é lurando tudo, noob Não, você vai ver que não é um XP bom, não Bate 500k a hora Se isso solo pro meu level não é bom, mano Eu já não sei mais o que é bom Ah, pro teu level Tá, pro teu level, mano Ah, você tá achando que eu tô falando de que level Nuba não, mano Compro bom, né Comprei Mano, é que da lerdeza que os bichos é Um level 8 chega primeiro pra dar o res Ó, eu confio numa Eu confio numa zone legs agora, hein A gente já é de primeira, já O que que você ia falar, viado? É mais fácil jogar o bomba, mano Eu vou ficar puxando os bichos pra isso acontecer aí Ah, mas o bicho não virou, viado Ah, mas eu tô falando caso ele vire, mano Tá ligado? Tá, mano Tá Compensa Provavelmente é esse filho da puta que corre Ah, mas é de boa Ó, falei que ia dropar dois platino Ó, já tá teu nome aqui de next já Pronto, já coloquei já Coloquei Coloquei Galera É, nossa Dá o luradão aí Dois Três Pode dar o luradão de seis Pra não ser? Virou, mas eu já subi Não, peraí que eu vou, eu vou, eu levo ele aí Eu tô devando um também Seis Tá, tem seis aqui Gostoso de caçar em shows nem sair, mano Cê lura uns oito bichos Não toma muito dano É bom, mano É bom, mano, caçar aqui Aquele ulturagram pra dar aquela ajudada, né? Ah, é, né? Nossa, mano, eu já fiquei vivo por causa do ulturagram Do ulturagram, você acredita? Na hora que deu o ulturagram, mano Eu tomei um hit Que eu fiquei com um de vida Nice Sério, velho Se eu não tivesse ulturagram, eu tinha morrido no boneco É, foda É, sério Mano, na hora que eu vi freado, não acredito Então, o Tom Tom E não tem o mano Pra isso eu tenho o mano Como sempre, os loot mais falhados Mas pra mim, mexer no loot esse bicho aqui, velho Sei lá, antigamente caia pra ficar mais bichos, na minha opinião Eu acho que dropava também, mas não lembro É, não, dropava, vixi Sai carregado daqui Hoje não cai, não Boa, maninho Acaba com a minha XP mesmo Acaba com a XP do pai mesmo Dá pra ficar essa, não sei Pra abrir agora Com o bicho pra trás O bom é que aqui em qualquer lugar eu fico, tipo, safe nas É Só nas duas últimas hunts que não, que você tem que andar mais Mas fora isso, é bem de boa Quieto, Ringo Nossa, velho, meu cachorro tá me irritando muito, cê não tem noção Ele odeia ficar preso Eu tô nem percebendo teu cachorro, hein Cê não tá ouvindo? Ah, também, cê não tá percebendo nem eu Não, eu tô ouvindo, mas Mas não tô, sei lá, mano Nem eu, narrante, cê tá percebendo? O meu déficit de atenção é muito alto em pensar a atenção no cachorro Eu não consigo pensar a atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo Padrão Manin De entretenimento Eu não vou matar, não Vou deixar pra você Vamos ver se é Vingador das Galáxias Aí, sim Aí, galera, quem estiver assistindo, dá aquele like no vídeo Se puder compartilhar, compartilha E se inscreva no canal O foda de lurar aqui é que os bichos são tão lentos, mas tão lentos Que esse é o perigo de ficar pra trás dos bichos O foda de lurar aqui é que os bichos são tão lentos, mas tão lentos Que chega a ser rápido e ao mesmo tempo lento Rápido aonde? Tô zoando, mano Ih, cara Ó, agora vai cair, dá um armor, dá um legs, dá um... Dá um xereca, dá um... No mesmo bicho Nossa, Manin Nem no... Nem no double loot não ia conseguir alguma coisa aqui, né? Cê falou pra mim Cê veio caçar aqui, tomou haste, cê é louco Tô fora, viado O que me salvou no double loot foi usar golem Verdade Cê que eu vou ir puxar ou cê vai... Tá aquela descida Pra escorregar no tobogã, hein? Ah, quem tem costume de escorregar no tobogã aí já não sou eu, né? Ha, ha Por quê? Aí já eu sei que gosta de escorregar no tobogã de rola Ai, caralho Ai, caralho Um tobogãzão de... De pirocas Caio é foda Tá louco, cara, leva pra me dar maldade Ó, vou por baixo, mano Pra não ficar... Tem que dar diagonal lá Tem três Até cê chegar lá, já matei tudo Quatro É Vamos lurar, parar esses seis aqui Porque esses bichos, véi, eles é... Tem cinco, de repente vem mais dez lá de cima Aparece quatorze É Olha lá, o que eu tô falando Falta um só pra dar o Luradão full e tinha só dois Ai, caralho Não, agora vai cair Zao Zao Shield Nem existe Zao Shield? Não, pelo menos um Tower Shield, mano Agora vai cair Zao Sword Zao Sword? Tem Zao Sword Verdade, tem Zao Sword Eu vou de crer Mas dropa de... Gastly, não é? Gastly, é Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo agora Maninho, lixeiro pegando todos os golds Lógico, todos os golds da... É porque é só gold que vai dropar, é só gold que vai dropar mesmo Só mesmo Olha lá, Maninho, search e tem two kill, ó bujos Ó bujos, ó bujos é o que? É daqueles jaú lá? É Então, pegar uns... É, bujos Pode crer Pegar uns itens, Maninho Mas acho que ele tá precisando de atirador, né? Que ele tá falando ali Não, falou team Só falou team Ah, demorou Dá pra fazer um dinheiro naquilo lá Aí galera, quem tiver assistindo, vamos interagir na live aí, vamos trocar uma ideia Tá me dando tontura, hein? Maninho, por que você não caça com food? Nossa, dá uma raiva no lugar no teu char Nunca tem food Sei lá Por que você não morreu? Uai, por que que eu errei? Ó, Zaun shield Nós já matamos uns... Cem mil Engraçado Quando eu venho caçar... Coquina Pelo menos dropa algumas coisinhas Tomar no cu Verdade Mas só que coquina mata mais rápido os bichos, né, mano? Tipo assim, você acaba matando mais, tá ligado? Se for ver Por que esse cachorro você é maior? Full lixeira isso aqui Luradão full, hein, maninho Que é só ver Ó, cuidado com o tanto de bicho que já tem É, já vou até parar aqui Já vou até parar aqui, sai ver Ó lá, ó o tanto que chegou Sim, mano Você começa colorando com dois Na hora que você... Ó lá, tem mais um vinho em cima, ó Eu vi um bagulho verde Tá louco, velho Não vejo a hora de poder caçar com o paladinho aqui Tô com saudade de caçar de paladinho aqui Tô com saudade de caçar de paladinho aqui Pô, caçar de paladinho aqui é muito da hora, mano É, é da hora Com o paladinho eu faço dinheiro aqui, hein Rapaz Pelo menos fazia Não sei se faz mais Nossa, com o paladinho que eu tinha, maninho Era 100k de lucro por hunt Não tinha como Era toda hunt, ó Chegou o último Não tinha como, maninho Era muito dinheiro Ó lá Mata essas bichas que tá perto de você, ó Não tô podendo Preciso te Salvar Ó, maninho Lizard de esqueli Lura lá, lura lá Lura Lura, 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 lura Lura, 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 lura Lura, lura, lura Não tinha encontrado Perda, eu vou mutar, hein Ah, pera Tô nem aí Você fica cantando um funk direto Eu ia tentar puxar dali Mas não vai dar certo, não Ih, maninho Agora fodeu Não, não Não Peraí que eu Ó Peraí matar esses três aqui Lógico É os três que vai dropar Usar um hunt Vai Vai cair um de cada Vai usar um hunt de cada Eu confio, caralho Peraí que você cai É, vai cair sim Sonho meio Quando vejo os bichos na re... Quando vejo os bichos na linha de assim Dá vontade de dar uma eixora em mim, véi Pra você errar o eixora em mim Joga o eixora em mim Lá pra puta que pariu Ah, porra É Oh, Spike Spike Speak de Ah, velho, caralho Speak de Ball Não Não é speak de ball É speak de É speak de Ah 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 Ela é um mais vagabundo que o outro É isso aí É um mais vagabundo que o outro Ela é o sujo falando mal lavado Mas tá bom É o mal lavado falando... Vai querer matar aqui Ou vamos... Ou vamos dar a linha Pô daqui Vamos dar a linha Peraí, depende Se lurar pelo menos quatro Ah, pior que vai... Ah, pelo menos quatro Já tem Ainda vou pegar mais um aqui, ó Lága de frescura e pega no meu sword Usar um sword Nossa, mano Tá tendo invasão de dread, Zé Todo dia, mano Toda hora É porque tá tendo um evento, se eu não me engano Aí, galera, quem estiver assistindo, dá aquele like Se inscreva no canal Interaja no chat Dê um beijo na boca Aí Vocês fazem o que vocês quiserem Se a gente estiver vendo o canal Escreva-se no chat Xubirubiru Desce, mano Vamos ver, Leonardo Tá foda os loot Tá caindo nada não, mano Até agora não caiu um Zão Zão nada É, o Leonardo Mano, enfim, é pé frio, velho Eu sou, velho Eu não tenho sorte pra nada nos loot É os Mata esse aí que eu vou pegar o que fugiu Pra dropar um A Tá foda Vou até pegar os gold, né Tem que pegar a gold Que tá tão foda Mata? Ajuda a matar É um só Você já acaba com a minha XP mesmo Ó lá, peguei só 2k Aí eu tô ficando muito nervoso Aqui dá pra lurar, hein, mano Pra lurar Eu acho que aqui, tipo Pode lurar full Que ele não Não dá mais do que o 8 De repente aparece 20 Tipo, tem 3 Tem 3 no respawn só Quando você vê tem 40 na tua tela O respawn inteiro tem 3 Cultura grande Sam, mulher e sexo anal Tá lá, vai ter que ser pra 18 anos, hein Mas é pra 18 anos Eu tenho 18 anos? Você tem 18 anos? Tenho 1 ano, só tenho Ah, eu tenho 18 Ai, caralho Vou pegar o gold lá Pega o gold Pega o gold A coisa tá tão feia que Pega a gold Pega Pega pote vazio no chão Eu não Você é louco, hein Não, mas eu tô nessa pegada mesmo, Leonardo Eu perdi tudo Morri Lute aqui não dropa nada Tá feio Mas Eu acho, cara Que mexeram no loot dos Lizard Não é possível Ah, mexeram, filho Lizard pensei que era um bicho Tão bom de loot, velho Mas é essa pegada mesmo, velho No tipo eu tô no azar Desgramado Tipo e soft Tá Tá sem o que fazer Tem nada Que arrumar Fica arrumando Trampo pros caras Não tem nada pra fazer E fica arrumando merda Pô, você viu os Os bagulho do update? Já saiu dois teaser já do update Ah, é? Aham Que que vai Ah, mano Não deu pra entender não Parece que vai Parece que vai ser uma quest Ah, da hora Uma quest Uma quest bem grande Pelo que eu entendi Vem que pra nós Nós jogamos só em dois Aqui no servidor Nós vai fazer Nem desert Usar um armor Ah Não tô nem acreditando Agora eu tô rico Tem que jogar no chão e dançar Agora eu tô rico Pachão, mano Aí você joga no chão Aí você joga no chão E alguém pede Eu não tô achando, viado Mano, vem dar uma de ladrãozinho, não Cadê? Aqui, ó Aqui, achei Valeu Falou Você pegou? Peguei Então vai, joga no chão Dança assim Que é pra dar sorte, ó Só se for assim Pra dar sorte mesmo E a primeira vez que eu vim Que eu vim Que eu vim Caçar aqui Eu entrei no meio dos pau Só que lá naquela última hunt Nossa O Felipe não conseguia me Felipe não conseguia me dar cio Ai, cara Você morreu? Não Nossa, maninho Mas foi mó treta Passar de idade Um monte de bicho, mano E eu no meio dos pau, lá Hum, você gosta De ficar no meio dos pau, hein, safada Gosto, mano Eu gosto, mano É um barulho que eu gosto É de pau Dria de Return Pau Do protect Dria de retorno ao pau Os paus da Da hunt Ó, agora vai dropar Outra zaun Os paus da jungle Ó, zaun legs agora Confia Vai cair um zaun legs De cada bicho É, já Já errou, já Mas cada bicho Que tá vivo agora É dos que tão vivos ainda Dao pote, caiu Dao pote Zaun gold Você me imitou, hein, viado Dá pote Não, você ia falar ali primeiro Dá pote e zaun avalanche Ó, vou te dar o zaun pote, ó Zaun avalanche E vou colocar o zaun bicho Pra você aqui em cima Nossa, aí arrastaram no Na hora de dar o O visto frigo O visto frigo Usar o frigo Dá o arma Arme 13 Mais 13 de speed 13 de speed? Cê tá louco? Ah, mas não É 10 de speed 13 De onde cê tirou 13, maninho 13 é teu número da sorte? Deu, hein Tô fora de número 13 Por quê? Porque o número 13 é o número do zaun Zaun 13 Nossa, que piada bosta, hein, maninho Bosta, meu Nossa, aí Ó, Ismael Ó, aí sim Caralho Alguém tá me empurrando Naquele É Porque esse é o level 900 e tudo Ó, zaun arma Ah, moleque, ó Aí, Leonardo A hunt melhorou, hein Só porque cê falou, moleque Continua no chat falando aí Que tá dando sorte Já dropou duas a um Blusa de frio Blusa de frio Parece uma blusa de motoqueiro mesmo Isso aqui, ó, Elin Aqui provavelmente não vai ter respawn, maninho Vai ter só três Não Deixa Pra volta Boa, maninho Tô sem o tamo Ah, mas cê é Cê tá Ah, cê é o corredor do bagulho, hein É Corredor de rocha Zaun Sou corredor de Zaun Mu Agora que cê falou em Mu pra mim Eu lembrei daquele jogo Revest Moon, ó Eu tava jogando Esse dia aqui no Eu tinha Eu tinha ele no emulador do PC Eu também Tinha Sabe o que eu tô com vontade Sabe o que eu tô com vontade De jogar? Não sei se cê lembra Aquele Yu-Gi-Oh do Play 1 Lembro Nossa Era bravíssimo Era muito foda Era Hevert Moon Yu-Gi-Oh Crash Metal Slug SimCity 2000 lá O de montar cidade Aham SimCity era bravo também Ó, Zaun Calça agora Eu confio Ah, SimCity era bravo Mas Hevert Moon, mano Era muito foda Ah, era top demais Eu gosto de jogar Eu gosto de jogar aqueles Pokémon do Do Game Boy Eu baixo o emulador e jogo É da hora também, mano Ó, duas Scali of Corruption Seguida Corruption 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 Que o inglês é bravo Opa Opa Spycad Ah, Spycad Irambal Ô, Leonardo Agora só porque você falou Não vai dropar mais nada Tá foda Ai, cara Ou por baixo Firmeza Mesmo assim Essas duas A1 Armor aí Não paga nada ainda É, 14k cada uma? 28k É, vendida na NPC, né? Aham Ó, para aqui, mano Você é um bosta, hein, mano Nem pra você ter o NPC, velho Eu acho que vou fazer o NPC Vai, tem que entregar um monte de tome Mas, velho, relaxa, velho Cada Cada tome custa 50k Vou ver se tomarmos cacá aí Só pra fazer isso, babou É isso aí, mano Pra poder Porque aqui nós é Porque aqui nós é cacanário, mano Nossa, que bosta, mano Eu tô pensando em te mutar Nós é tão cacanário que nós pega as gordas Eu tô pensando em te mutar, mano Tá ouço Não, não me muta, não Trá Dois Zau diamante Nossa, mano Tô pensando em mandar você ir dormir, viu Pior que eu tô com sono, velho Dormi desde as 10 da... Aonde das 10 Eu tô com sono, viado Nossa, onde eu te dormi? Moral Tem um cara que eu distribui isso lá pra mim Falou com o meu filho e falou assim É, não sei, não é normal não, hein Você tem que fazer uns exames Eu acho que você tá doente também Tá faltando proteína, faltando... Faltando sexo, maninho Mas eu acho que eu tenho um amigo meu que eu acho que ele tem... Que ele tem problema de sono, maninho Ele dorme muito, velho Ah, eu durmo muito? Não, maninho Mas você não tá ligado o quanto é muito No carnaval, maninho Nós foi pro... Pra um rancho do amigo nosso E tipo, nós compramos bebida pra caramba, velho Nós, tipo, era pra ficar louco mesmo Mano, ele dormiu o carnaval inteiro Tipo, literalmente o carnaval inteiro Ele gastou mó grana Comprando goró, cachaça, os carai Pra dormir o carnaval inteiro O que ele dorme é fora do normal, maninho Não é, não é... Ah, mano Não, maninho Não pode ser assim, não Não pode dormir assim, não Ah, mas direto, mano Se eu pegar pra dormir mesmo, velho Tá ligado? Tipo assim Que nem eu... Como minha mulher trabalha e tal Essas coisas Às vezes eu faço Tipo assim, que nem eu Eu durmo de manhã Eu só acordei de manhã, mano Porque é pra caçar com você Porque senão eu tava dormindo até umas 11 horas Aí eu almoço e volto a dormir, mano Mata esses três aqui Não, maninho Isso não é normal, não Você precisa fazer um exame Ver se tá faltando cálcio Ah, sim Tem que fazer mesmo, velho Tá faltando xerecas aí, maninho Pelo amor de Deus Ah, mano O bagulho é altas xerecas Tá, ouça aí, maninho Você tá a zero xerecas Uma xereca só Zero xerecas no sangue Zero xerecas no sangue Se você fizer um exame, mano O médico vai ficar preocupado, maninho Vai falar Ai, mas você não... Cadê as xerecas? Essa criança Moleque tá a zero do zero Teor de xerecas Tá baixo teor de xerecas É, o teu xereca tá uso Ó, eu tô fazendo 650 calor aqui Aqui é bom, velho Tá melhor que os coisas lá Eu tava fazendo isso Eu vou ter que parar aqui já, mano Aí Vai dar 5 passos Já vem 14 bichos Hum, vai sobrar, hein Não Deu certinho Só não pode aparecer, maninho Ixi Apareceu um putão aqui, ó Do lado, ó É só ele não olhar pra mim Não entrar no meio do coisa Maninho, joga tudo que você tem aí Caralho, velho Fiquei com 217 de vidro, Tom Ele quer morrer ao vivo na live Fica aí Mano, você não tá realando, viado Eu tô sem mana, viado Mano, agora... Agora eu fiquei com... Senta e pouco, mano Ó, mas você tem que prestar atenção também, maninho Eu tô jogando spot, viado E eu tava sem mana Usar um... Usar um... Usar um Nike Mano, tô com as pernas trêmulas agora Depois de sair Deu quase a vez, filho Agora que deu sono, meu irmão Ah, agora que tinha que acordar, viado Fia, tá louco, velho Quase que meu boneco dormiu eternamente Foi pro caixão? É, quase que ganhei um paletó de madeira Vai durar, maninho Tem mais Ó, vai ter dois aqui Vai ter bicho aqui, ó Deixa eu até pegar pra você Ué, gente, achei que você é o cara pegador Ué, cadê os bichos daqui? Lá, acho que eu... Já, já fiz isso aí Sai água da pedra aqui, já Já fez isso aí leite do cavalo, maninho? Já Você é safado, hein? Olha aqui, maninho Cachorrão Já fez isso aí leite do cavalo Você que faz isso aí leite do cavalo Lá onde você trabalha Eu não Não, caralho Não, só deixa as vacas muito loucas Só deixa as vacas doidas Só caiu umas albota Não, caiu da outra Vez Por cede Shoulders Pai kills Tó Aí sim, hein Ah, tá ligado que aqui pega a loot Reala Deixa o K-Night morrer Tá louco Nessa pegada, o Leonardo Que é Melhor druid De todos os tempos Já desci Ô, maninho Depois Depois ajuda eu ir lá com Com o paladinho Domar o leãozinho Aham Nossa, o leão é da hora demais, mano Eu tô pensando em pegar ele até aqui no E o item de domar é baratinho, maninho É 15k No druid eu até aguento ir lá solo No druid eu pego lá, mas No paladinho eu vou precisar que você dá um Um helpzão full Onde que é mesmo? Nem lembro onde que é Ah, eu nunca fui lá, mas é onde fica os leão Os leãozinhos Depois eu vejo no No coisa Ó, o tower shield Ó, na hora que eu montei no leão Caiu o tower shield Então, você tem que ficar só Você tem que ficar só no leão Eu vou caçar de leão Caçar de leão Olha lá, dropou o lizard scale agora Caiu a bandeira deles também, ó Ah, diga-lhe pof, diga-lhe pof Ó, agora vai dropar, zau um Falei? Aí, ó Zau bota, é o leão É o leão Eu tenho que fazer o leão logo, maninho Mano, pelo menos esse Pelo menos o hipsoft teve vergonha na cara E desenhou essa montaria Bem desenhada do leão Ô, louco O leão ficou pica pra carai Ficou bem desenhada, velho Agora, essas montareias Que eles estão fazendo de vender aí Esses o-tift tá feio pra carai, mano Ué, é só não comprar Por que tem um no canto aqui, mano? Não, eu não vou comprar não É um bagulho feio Ó, agora Não, mas sabe o que é Pra falar, pra falar Sabe o que é engraçado? No desenho deles Fica muito top O-tift Ah, mano, mas ó Falar pra você É embaçado você passar do desenho Pra esse jogo 2D do carai É, mano Uai Tem um monte de o-tift da hora Que eles conseguiu passar Por que agora eles não conseguem? É os caras que não tem capacidade lá Uma preguiça desgramada de Ó, vai cair um calça Agora cai calça, mano E eu confio Ó, mano Se você for pegar o-tift do mage aqui, ó É top demais Ele é muito bem desenhado Eu não acho o do mage da hora Não, ele é bem desenhado, mano Não acho da hora O do Knight O Surtease ainda é bem desenhado Agora os caras estão fazendo Uns bagulho lixo, hein Mas é que os caras ficam colocando muito detalhe, mano Onde não dá Jogo 2D Tá ligado? Os caras querem pôr muito detalhe no-tift Aí no final Aí fica muito, tipo Fica muito Não, não dá pra você ver nada Não dá pra saber se o-tift é É femali É chemali Chemali Ó o maninho nos chemali Tá parecendo o Lipe, cara O bagulho fica sem sexo Lipe que gosta de uns chemalin O Lipe direto falava assim Ah, mano Tô gostando de uma menina aí Mas não sei se ela é menina Sério? Tô falando Minha, mentira Sério? Tô zoando Sério? Tô zoando É que ele, tipo Ele se apaixonava pelas minas do tíbia, mano Nossa, que nóia, velho Ele se apaixonava pelas minas do tíbia Mas mina do tíbia não é mina É... É mino É mino Cadê usar um helmet, maninho? Galera, quem quiser se inscrever no canal Pra dar aquela força aí Ó, cês gostam de Zelda? Cês gostam de Zelda? Se inscreve no canal Que o maluquinho do Zelda aparece Não, eu tirei o maluquinho do Zelda Ah, cê tirou o maluquinho do Zelda? Eu tirei O maluquinho do Zelda tá mó da hora, velho Eu não lembro qual que eu pus Ah, parabéns Deixa eu ver aqui Oh, yeah Eu coloquei O Bob Esponja Porque o Bob Esponja é mais da hora Ah, demorou o Bob Esponja O Bob Esponja é mitoso, caralho E o Bob Esponja... Ele fica parado? Não, ele fica rebolando E ele fala Oh, yeah Sério? Aham Foi mentira Não tô zoando não, mano Se inscreve aí pra ver, galera Oh, yeah É mitoso demais Cê não ouviu o oi é daí Na hora que eu testei? Não, não ouvi não Oh, yeah Aí fica o Bob Esponjão Maroto dançando Oh, yeah Pode ter de... Eu difumo, meu irmão Oh, yeah Muito obrigado pela inscrição Vinícius Montes Só pra... Eu tô ligado que foi só pra ver o Bob Esponja Mas é Sobe aí Depois eu vou ver a live só pra ver o Bob Esponja também Muito obrigado, moleque Ajuda muito essa inscrição aí Parece que não Mas um clique já faz toda a diferença pra gente Oh, yeah Se tu perguntar ali Se inscreveu Tava em que... Em quantas horas de vídeo aí Pra eu poder ver depois Ah, vou saber, mano Uma hora e cinqu... Uma hora e cinquenta e nove Demorou Uma hora e quarenta e nove, quer dizer Uma hora e quarenta e nove Vou até marcar aqui, ó Oh, yeah Ai, cara Bom, galera Vamos seguir o exemplo aí do nosso parceiro E vamos Colocar o Bob Esponja pra... Caralho O Bob Esponja pra dançar Bob Esponja é funkeiro Bob Esponja é funkeiro Maninho, tu coloca a lesminha aí Que o Coisa já não tá dropando mais nada O Leon Pô, vou trocar, peraí Maninho, eu já falei Você tem que colocar o Periquito Ô, Periquito Eu tenho uma leve impressão Que eu acho que a minha palaca de vídeo Tá querendo queimar, viado Por quê? Ah, mano Eu tava jogando esses dias Eu não sei se foi o cliente do Medivia Tá ligado? Eu tava no Medivia Nossa, que lixo Eu tenho um Kina Eu tenho um Kina no Medivia lá Com um skill setenta e sete, velho Parabéns, Maninho Que skill brabo, hein É, mas eu não animo de jogar, né Mano, eu não sei Eu jogo Poketibia, mas eu não jogo Medivia Na hora que eu fechei o Medivia Deu um barato louco no cliente, mano Começou a aparecer uns números Até ela ficou tudo coisada, assim, sabe? Aí eu dei Ctrl Alt Delete e voltou ao normal Aí eu voltei e voltou ao normal, tá ligado? Eu falei, ó, será que é a placa de vídeo, mano? Você nem tem placa de vídeo, Maninho Tem, mano De um giga, viado Ó, Maninho PC Gamer Não, mano Ó, mas é que meu PC, velho Ele não tinha placa de vídeo Ele era um processador Intel Celeron Celeron De um giga de memória Celeron É, mano É Celeron, viado É Celeron É o Celeron É o Celeron Mas vou falar Celeron, mano Eu gosto de falar Celeron Intel Celeron Aí Tipo assim, mano Eu abri o Tibia, mano O PC travava a foda, viado Isso porque era o cliente antigo, hein? Nem falei, caralho, mano Aí eu coloquei um Imagina no novo Aí eu coloquei um Nossa, no novo nem abria Acho que ele ia dar erro, tá ligado? Aí eu coloquei aquele Aquele Pente dual core, sabe? Ó, que atualização, hein, mano? Mano, fez uma diferença do caralho, velho Acho que faz, você joga a Tibia Não, mano Mas eu tô falando pra você Eu coloquei o bagulho só pra jogar a Tibia, né, viado? Meu PC A placa-mãe do meu PC não aguenta Uma coisa muito forte Eu tenho que trocar o PC Oh, yeah Aí eu coloquei aquele pente dual core Eu coloquei mais um giga de memória E eu coloquei a placa de vídeo, mano Então não ia ter como jogar, não Nossa, o PC era tudo travado, mano Cê é louco Melhor deu uma melhorada boa Lembra quando você tinha aquele PC Do teclado torto? Nossa Que teclado? Oh, verdade E aquele teclado lá? Será que existe ainda? Não sei, mano Eu não sei nem Por que alguém faz um teclado daquele Verdade, mano Nossa, muito lixo Não faz sentido aquele teclado, maninho Não faz O teclado mais top do mundo Não, isso achava da hora, maninho É, eu curti o teclado, mano Hoje você pega um teclado desse Dá um hit nele aí Teclado? É Cê pega um teclado desse Dá um hit no teclado, no bicho No que você quiser, mano Acho que eu vou ter que parar pra comer alguma coisa, mano Tô meio tonto Ah, espera acabar a hunt Já tá acabando os potes Se eu desmaiar aqui antes da hunt acabar Aí eu fico te dando cio Boa, maninho Vai por cima mesmo Ah, eu mosquei Vou dar diagonal aqui, ó Os bicho é tudo diagonalzeiro, viado Vem tudo comigo, ó É que tem muito lugar 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 pra dar diagonal, maninho Por isso que dá Ah, é Porque tem muito lugar Você nem trampou, maninho Por que você tá cozido desse jeito? Mano, seu cu Hoje você tá de folga ou trabalha à noite? Trampo, mano Diga-lhe, pof Diga-lhe, pof Hoje é hora de chegar logo mês que vem Eu tiro, arrumar férias, marota Boa, maninho Aí tem que rushar esse level 300 Nas férias, hein? Ah, mano Eu vou falar pra você que eu vou Eu vou meter um curso de Informática Bom, maninho Mas o curso é 24 horas? Não, mano Eu tô falando pra você, viado Que eu acho que eu vou começar a fazer curso técnico de informática Tá certo Ah, não, mano Eu não quero ficar mais técnico de farmácia, não Você vai ver a fria que é técnico de informática Não, mano Mas eu curto essas coisas Eu gosto, mano Maninho, corre, maninho Ai, maninho Ai, maninho Tomei um porradão aqui, maninho Nossa, mano Eu dei o Tony Hur Eu sou o cara do Tigre, mano Percebi E eu puxei o desgracento, mano Não vem, velho Vai matar mais algum bicho aqui Ou vai embora? Vou matar Porque é embora, você tá louco Lura aí que eu vou pegar o que sumiu Ih, fodeu, maninho Vai trazer a casa aí Não, um só Espera aí, não sobe não, mano Senão Tô subindo, maninho Ô, eu tô travando, velho Eu tô travando, velho Ah, padrão Padrão, maninho Vai me relando aí Caralho O que que foi? Nossa, na hora que eu tirei o PC da tela full aqui O PC travou full aqui Boa, maninho Nossa, mano Pera aí, deixa eu dar umas atualizadas aqui Caralho, o que que tá assim? É o Intel Celeron É É, é o Intel cagador aqui, ó Aí, dá umas atualizadas marota Intel Celeron Espera pegar os 111 Falta 3% só, maninho De Galipoff Lute que é bom? Nada Oh, yeah É muito da hora, oh, yeah Se eu pudesse, eu queria, tipo, o P Eu metia vários Já? Já Falando, a gente aqui é boa Caralho Ah, mano, tem que começar a vir aqui É, o único problema aqui é o loot Vamos pegar no caminho de casa Ah, mano Matando e pegando no caminho de casa Mas só que você for ver Os loot aqui Vale mais de 10k, mano Mata esse pequenininho aí Ah, o perdido Olha o perdido aqui, mano Eu tenho 52 avalanches Então vamos no rumo de casa Matando no rumo de casa Mano, eu quero saber por que Deu aquela travadona É o Celeron Não, mas não travava não, mano Pô, pra você ter uma ideia, mano Eu abri o TS O Tibia Quando eu tava usando o Intel Celeron lá Celeron É, mano, aqui nós é Celeron Vogo de Sérgio, não É Celeron Quando eu tava usando ele Tipo assim, usava 96% do computador, mano Só no Tibia e no TS E no TS, velho Agora não Agora usa só 26, tá ligado? 26, 36 Timinuiu muito, velho E mesmo assim tá travando Não, mas não era pra ter travado agora Não sei por que travou não, velho É, eu vou ter que encarar a minha maçã mesmo, viado Não tem como não Falei comer uma maçã verde, tia Ih, tô sem cooldown Querendo dar o E Agora dá Sem, mano Esse aqui, esse meu Tá melhor Tá melhor que meu K-Night Que não Consegue dar C Não consegue dar Riz Ah, é Você quer que eu dou C, também? Eu quero Você não faz nada Na hand Você caça com a perna pro ar Ó, agora Na saída a gente vai dropar uma Um gold Eu só quero gold Nossa, mano Eu vou ter que comer alguma coisa, velho Manina, já tá saindo Calma Que desespero é esse? Tá desmaiando? Tá passando fome? Passando mal? Tem pra matar o Churro? Tem Relaxa Aqui nós dá o E, ó Pláu Ai, ai Pláu Só bem nós pular esses bambus aí Já sai catando aqueles Deixoso Podia ter como pular os bambus, né? Ih, carai Bugou minha tela aqui Voltou minha tela aqui Tá ligado que esse número É número de viado, né? É Porque você já conhece muito bem, né? É porque ele é um atrás do outro Você que tá sabendo muito, hein, maninho Vai, lógico O troco dele é com você todo dia, mano Eu vou ter que mandar uma mensagem pra tua mulher Falando pra ela tomar muito cuidado Com as companhias que você anda andando É, ela acompanha você Tô falando Nada, esses caras do teu trampo aí Hum, sei não Sei não, maninho Ó, tá quase pra upar ML também Vamos colocar os periquitos pra cruzar Mano, vai se fuder, velho Peraí Aí você tá tipo Aí Maninho É nóis Vou colocar os periquitos pra cruzar, mano Mano, o PC tá travando Eu tô travando Por que o PC tá travando? Eu tô... Eu tô... Agora eu tô... Eu tô... Tô preocupado, viado É É o... É o Celeron Ai, caralho É o Celeron Eu acho que no próximo você vai ter que dar um zechore pra matar Ai No próximo você vai ter que meter um zechorão, maninho Não vai ter valor insuficiente Morou Aí na hora que você der o zechore, o loot vai cair E apostar quanto? Ah, lógico que você vai vir Vai cair um zechorão de cada bicho É, vai sim Maninho E o monitor não vai comprar, não? Ah, eu esperaria 29, hein Vai comprar onde, monitor? Vamos ver Acho que quem sopa o LX às vezes é melhor, né? Então É isso que eu tava falando O próximo você ajuda a matar Peraí Que coisa tem mais pra cima aqui? Provavelmente não Só mata se for passando assim, ó Assim como? Ai, que delícia Três bichos, velho Nossa, que delícia Que bichona da porra Ai, que delícia Tô falando pra você, maninho Você tá muito estranho ultimamente Ai, que delícia Delícia Ai, que batista Isso me deixa atrapado com os bichos mesmo Você tá cego, maninho Você viu eu passando Bom, você vai comer e vai voltar pra caçar Essa árvore aqui é muito foda Essa árvore é muito foda, velho Firmeza, eu vou comer alguma coisa também Que árvore, maninho? Que é uma árvore rosa que tem ali Tava trocando ideia com a dona Vânia É? Ela tá lá no sítio Tá Repara que esse bagulho tem um olho, ó Que bagulho? Esse Reflect Bush aqui, ó Da minha frente Ah, já fui embora, já, maninho Tem uma estrela cadente caída no chão aqui, hein? Da onde você tirou isso, mano? Tem uma estrela no chão ali, ó Tem uma estrela no chão ali, ó Tem uma estrela no chão ali... Você é muito rápido mesmo Você tá falando com o The Flash Tibiano Como você é rápido, Mani Como eu estou orgulhoso de você Nessa sua velocidade extreme Vai comer, viado Eu vou, eu só Eu só ir na cidade Eu vou pegar minha maçã verde Ah, mas eu gostei da XP nos shows Ah, mas lá eu acho que foi melhor Do que os XP foi, loot Ah, mano, mas é verdade Loot nem pagou, Mani Deu, ó, 28, 29, 31 Deu nem, ah, vai, deu uns 40k de loot Tem que ver no loot pique, ó Ah, deu uns 40k Mais ou menos uns 40 Eu gastou quantos? Ah, nem conto quanto que eu gasto Pra não, não dar tristeza Pra não dar tristeza no coração Ah, agora eu curti, hein O que? Leonardo Pimenta Druid Nutella É esse mesmo, Leonardo Pimenta Ele é um druid Nutella É, meu K-Night Não sabe dar um E eu que sou o culpado Esse K-Night aqui, velho É Tancador Fatador de dragão Vou mudar meu nome Chaparralse Fatador de druides É bem isso mesmo Vai lá Bom, galera Eu vou sair pra comer uma maçã Porque aqui é muito fitness E já eu tô de volta Vai lá, vai ficar um aqui Só vou dar uma mutada E já nós volta Heróis E já eu tô de volta 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto